E aí, turma, onde fica o filtro de óleo do Mercedes Classe A, tá? Geração antiga, tá? Tem que tirar aqui o filtro de ar que fica aqui em cima, aqui, ó. E ele fica escondido lá, ó. Tá vendo ali, ó? Lá atrás, ó, beleza? Então é isso aí, turma. Fica a dica aí pra quem tá procurando aí no YouTube e não sabe onde que é. Tira o filtro de ar, fica aqui encaixado. E atrás do coletor de admissão aí, aí tá ele aí, ó. Beleza? Fechou? Valeu, um abraço. Fechou?